Um time que tem como técnico um atleta que fez história enquanto goleiro, mostra que em casa de Ferreiro, o espeto é de ferro. Isso porque o Fortaleza tem provado que a preocupação não é só marcar gols, mas também não deixar a bola passar pela defesa. Olha, o melhor sistema é aquele que dá resultado, né? Aquele que conquiste três pontos. Nós treinamos a semana inteira nessa maneira de jogar com três zagueiros e graças a Deus é tudo certo, todo mundo se comportou muito bem. Agora é só dar continuidade no trabalho. Um setor fundamental e que tem sido um dos pontos mais fortes da equipe. Esse esquema de três zagueiros, para mim, é um dos esquemas mais ofensivos do futebol. Acho que até porque você tem dois meios, um atacante, mas só que pelo lado sempre tem a chegada dos dois laterais. E isso é muito importante, uma chegada no lateral de surpresa. O Fortaleza lidera a Série B e algumas estatísticas também. A defesa, por exemplo, só levou oito gols. Ao lado do Vila Nova, é a menos vazada da competição. Mérito de um setor que faz juiz ao nome do clube. Uma Fortaleza. O jogo não é ganho do jogo, ele é ganho durante a semana. Quando você trabalha firme, forte, para que quando chegar no jogo as coisas se tornem mais fáceis. Mas fica claro para o torcedor que o que mais tem feito diferença dentro do PC é a força do coletivo. Essa nossa união, essa nossa amizade nos faz muito fortalecidos. Nosso grupo está muito unido, muito fechado e determinado a um só objetivo, que é ficar entre os quatro. E temos que fazer jogo a jogo, assim como nós vem fazendo, com muito trabalho, com muita determinação.